No vídeo de hoje eu irei resumir pra vocês uma série de drama da Netflix intitulada Aura Ab, Escola para Meninas. Essa é uma série da Jordânia que foi lançada em 2021. No começo é mostrado uma jovem adolescente chamada Merian. Ela vive uma vida simples e disciplinada, passando grande parte de seu tempo com sua melhor amiga Dina. No entanto na escola, Merian e outras alunas dóceis são constantemente intimidadas por um trio de estudantes malvadas. Layan, Rania e Rukaya, elas nunca perdem a chance de insultar ou ofender as outras alunas. Mas devido a uma rivalidade entre Merian e Layan, Merian se torna o principal alvo do grupo das valentonas. Essas três meninas apesar de maltratarem as outras alunas, elas quase nunca são responsabilizadas pelos seus atos. Pois são de família rica e todas as garotas têm medo delas. Um dia Layan vai para a escola, e foge do ônibus escolar para encontrar seu namorado secreto, e suas amigas mentem para a professora dizendo que Layan está doente. Merian vê tudo mas ela fica calada. Na escola uma nova aluna é apresentada à classe uma garota chamada Noaf. No dia seguinte enquanto praticam esporte Layan se recusa a passar a bola para Merian, e quando a professora ordena ela arremessa furiosamente com a intenção de machucá-la. Momentos depois no vestiário, Layan se aproxima de Merian, e começa a fazer bullying com ela para irritá-la. Não satisfeita ainda ela inventa uma mentira dizendo que Merian tentou tocar em seus seios. A aluna novata começa a perceber como Layan e Rania e Hokkaia tratam muito mal suas colegas. Então Merian decide se vingar revelando à diretora o porquê Layan está deixando de vir para a escola. A diretora decide conversar com Layan, avisando que se ela fazer isso mais uma vez será castigada. Layan e suas amigas se esforçam para descobrir quem poderia ter sido a garota que revelou seu segredo para a diretora. Então elas veem que a faxineira que limpa a escola, está sempre ouvindo tudo o que acontece lá, pois ela passa despercebida por todas as alunas. Ao sair da escola, Merian recebe uma mensagem de texto anônima onde a pessoa a informa para encontrá-la próximo a um ônibus abandonado. E é nesse momento que as meninas valentonas aparecem e começam a bater em Merian, para lhe dar uma lição por ter revelado o segredo de Layan. Mas os golpes foram tão fortes que Merian fica inconsciente, e as valentonas se assustam e fogem do local para não serem punidas. Na cena seguinte Noafe encontra Merian e tenta acordá-la, e depois que ela é levada para o hospital, os diretores da escola começam a questionar várias alunas. Mas eles não conseguem descobrir quem agrediu Merian e o porquê. Logo é revelado que Noafe viu tudo o que aconteceu mais ela foi ameaçada por Rania que disse para ela ficar calada se não sofrerá as consequências. Então fizeram uma reunião com os pais onde o diretor exige saber a verdade. Então Layan decide contar a verdade. Não era bem a verdade. Ela só estava mentindo, e disse que Merian tentou tocá-la, e que ela simplesmente se defendeu. Todas as meninas da escola concordaram com Layan, deixando Merian como se fosse uma mentirosa. A garota Noafe viu o espancamento. Mas Rania a ameaçou para não dizer nada e Merian exige que ela conte a verdade sobre o que aconteceu no vestiário, porque ela estava lá. Mas ela decide ficar quieta, fazendo com que Merian seja suspensa da escola por vários dias. Até seus pais também não acreditam nela, e eles a mandam para uma psiquiatra pois Merian ficou com trauma. Os dias foram passando e Merian voltou para a escola jurando que ia se vingar das garotas que infernizaram sua vida. Noafe decide ficar com Merian para ajudá-la com seu plano de vingança, depois que viu sua irmã sofrendo nas mãos das três garotas malvadas. A partir daquele momento o plano começou. Mas houve um pequeno problema sua melhor amiga Dina se distanciou completamente dela, porque descobriu que Merian tinha uma aproximação com um amigo em comum, e nunca lhe contou nada. Então Dina começa a sair com as populares sem perceber que elas estavam apenas zumbando dela. E mais uma vez, Lian Hanya e Hokaia pregaram uma peça nela fazendo toda a escola rir dela, e foi aí que Dina entendeu que essas garotas estavam apenas fingindo que eram suas amigas. E ela resolve também aderir ao plano de derrotar essas meninas. Na primeira parte do plano, era se livrar de Hokaia no festival que a escola organizou e deu certo. As três criaram uma conta falsa no Facebook se passando por menino, e fazê-la enviar umas fotos provocativas sem o véu, pois em sua religião uma mulher nunca deve estar sem o seu véu em público. A foto foi postada em todos os lugares e se tornou viral na escola, fazendo com que a mãe de Hokaia fosse lá conversar com a diretora e Hokaia acabou sendo expulsa da escola. Naquele mesmo dia no festival Lian e Hanya viram seus namorados e Dina tirou uma foto delas com a intenção de usar depois. Lian e Hanya querem descobrir quem foi o garoto que enganou Hokaia e por que ele fez isso. Então é aí que as três meninas mandam para elas a foto que Dina tirou para ameaçá-las através de um link, clicando no link que as meninas enviaram. Agora Noaf tem acesso ao WhatsApp de Lian, pois Noaf entende muito de tecnologia. No dia seguinte as meninas continuam com seu plano de acabar com as valentonas mas agora, elas irão participar de uma viagem escolar, onde Lian e Hanya planejam encontrar seus namorados secretamente. E vemos que o irmão de Lian a leva para a escola junto com sua amiga Hanya e no caminho as duas percebem que ele tem uma arma de fogo no carro. Então depois de pegarem o ônibus e chegarem ao local, onde as alunas irão passar um tempo a professora começa a entregar as chaves dos quartos. E Noaf terá que dividir um quarto de hotel com Lian e Hanya e aproveitar para espioná-las. Como todas as garotas estão praticando esporte, Lian e Noaf vão para a mesma piscina. E elas acabam se encontrando no mesmo lugar, mas uma decide ignorar a outra, pois obviamente não querem ter problemas. Assim que as duas estão na piscina, um homem mais velho se aproxima de Noaf e tenta tocá-la. Então ela começa a gritar e Lian a ouve, e a ajuda e começa a insultar o homem. A partir desse momento, Lian começou a mostrar um lado bom que ninguém conhecia nela. Noaf percebeu que Lian não é uma pessoa totalmente ruim e ela ainda poderia mudar. Então ela decide bloquear o acesso do WhatsApp de Lian para que Miriam e Dina não vejam mais as conversas dela. Noaf até tenta fazer Miriam mudar de ideia, e a aconselha a resolver seus problemas com Lian pacificamente. À noite Lian e Hanya decidem fugir de seus quartos para ir a uma festa e encontrar seus namorados e Lian convida Noaf, e ela aceita e as três vão. Mas Miriam continua seu plano com Dina, e ela decide contar à professora que as meninas fugiram do quarto para irem a uma festa. Miriam não sabia que Noaf também havia fugido com as garotas. E quando as professoras vão procurá-las elas encontram somente Hanya, pois Lian e Noaf estavam no banheiro. Hanya não as dedurou mais ficou suspensa da escola por vários dias, e seu pai ainda lhe deu uma lição. No dia seguinte Lian foge da escola para encontrar seu namorado. Uma última vez antes das férias e Miriam tem a grande chance final de contar aos pais de Lian seu segredo. Mas suas amigas Noaf e Dina não querem mais participar de seu plano de vingança, porque sabem que isso tudo terá uma grande consequência. Lian sem saber de nada vai para a casa de seu namorado, onde passa o dia todo vendo filmes com ele. Na escola Hanya descobre que Dina tirou a foto delas na festa. Pois ela vê o rosto de Dina através do reflexo do vidro, e a confronta em Noaf e Dina revelam o plano de vingança de Miriam. E logo em seguida as três tentam impedir Miriam de continuar com seu plano de vingança. Mas já é tarde demais. A professora ligou para os pais de Lian, e os informou que ela não compareceu à escola. Finalmente Miriam envia a localização de Lian, para seu irmão mais velho ele sai da sala rapidamente, e vai ao seu encontro. Agora que a família de Lian descobriu que ela não estava na escola, o pai decide confrontar a diretora. Pois ela já sabia que Lian faltava na escola mas não falava porque tinha medo da família, pois são pessoas ricas e poderiam facilmente fechar a escola. O irmão segue para encontrá-la e no caminho ele pega sua arma, ao chegar no local ele vê as roupas de Lian, secando no sol depois que seu namorado a empurrou na piscina. Então o irmão dela bate na porta furiosamente mais Lian, e seu namorado ficam em silêncio. Pois estão com muito medo. Mas de repente o irmão quebra a porta e começa a bater no namorado de Lian, e depois ele pega a arma, e aponta para Lian ameaçando atirar nela. Pois segundo ele Lian manchou o nome de sua família. E na cena seguinte é mostrado as roupas de Lian secando, enquanto um barulho de um tiro pode ser ouvido ao fundo. E logo depois é revelado que o namorado de Lian, é filho da diretora da escola. E por fim Miriam conseguiu concluir seu plano de vingança, e agora ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Então pessoal esse foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.